Música Muito bom dia Manaus, uma ótima quarta-feira para todos nós Hoje é só comigo? É isso aí, meu amigo é o seguinte Hoje quarta-feira, que Deus abençoe todos nós Com muita fé, com muita coragem Já estamos começando aqui o Namira Não tem pra bandidagem, aqui é só pra gente de direito Só pra gente honesto, só pra gente de bem Então já vamos começar a chamar a primeira matéria Um assaltante foi baleado por um justiceiro na zona leste de Manaus O suspeito tinha acabado de assaltar uma loja Quem vai contar essa história pra gente? Quem vai contar? Deixa a piama, coloca aqui na tela Pois é, foi isso mesmo, era por volta de 6 horas da tarde Quando esse assaltante foi baleado por um justiceiro Ele e mais um comparsa teriam assaltado Uma assistência técnica de celulares Na Avenida Brigadeiro e Lário Gurjão No bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus Quando esse justiceiro não identificado Percebeu a ação desses dois criminosos E passou a persegui-los Um deles foi baleado E no momento em que esse suspeito foi baleado Ele foi agredido pela população Que já está cansada da ação desses criminosos E estão fazendo justiça com as próprias mãos O outro comparsa dele acabou fugindo Levando alguns celulares que haviam sido roubados Dessa assistência técnica Porque nesse mundo do crime, como eu sempre digo Não tem amizade Na hora que a polícia chega Ele acaba deixando o amigo pra trás Esse suspeito baleado foi encaminhado Para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo Na zona leste de Manaus E em seguida foi transferido Para o hospital João Lúcio Também na zona leste de Manaus Os policiais da 30ª SICOM Começaram a fazer buscas Pelo suspeito que conseguiu fugir Com os celulares Mas até o final da noite Ninguém foi preso Eu volto com você aí no estúdio Obrigado, Amir É isso aí, olha Nossos números já estão aqui na tela Interagem conosco, participe Pessoal do Facebook aí também Pode interagir conosco Nosso número do WhatsApp já está aqui É isso mesmo Agora veja só Um anjo, meu amigo Um anjo Papai do céu mandou um anjo Traçado de quê? De justiceiro Por que justiceiro, Valdir? Porque fez justiça Fez justiça Vagabundo Nós queremos assim deitado Tinha acabado de cometer um crime Então se cometer um crime Tem que pagar, pô Tem que pagar Quem não pode Quem não pode pagar Somos nós, trabalhadores Somos você aí de casa Você que está me assistindo Você que está descansando Porque já teve uma noite de trabalho Você que está na rua aí Trabalhando também Você que está no seu trabalho Nós é que não podemos pagar a conta Marginal Marginal Gosto Gosto O Valdir O Valdir Particularmente O Valdir gosta de ver vagabundo assim Por que? Porque ele estava roubando Era para comprar comida? Era para comprar roupa? Não, meu parceiro Era droga Infelizmente Tudo tem envolvimento Com a porcaria do tráfico de drogas Infelizmente Porque se não houvesse Esmaldiçoado Que abastece aqui a nossa cidade Não teria o crime Não teria o crime Então o rapaz jovem Mas infelizmente lá O amiguinho O parceiro dele Que é brother Que eles chamam isso Eles falam dessa forma Eu sou teu brother Vamos lá Vamos desencarar Aí na hora H O brother dele Saiu fora Mas o justiceiro Não conseguiu pegar O anjo que o papai do céu mandou Só conseguiu pegar um Mas menos mal Esse já foi para a vala Esse o CPF Foi cancelado com sucesso Esse não tem mais volta Receita Federal já está livre Desse vagabundo aí E nós também Nós seres humanos Nós cidadãos de bem Já estamos livres Então mais uma vez Interajam conosco Participe aí Está aí o nosso número Muito obrigado Pela audiência A minha diretora está dizendo Que a audiência está bombando Já no WhatsApp No Facebook também Então continue aí Interagindo conosco Já posso chamar outra Então uma sucataria Foi assaltada Sucataria NP É isso? Pelo amor de Deus No Gilberto Meu estrinho O UTP fugiu da tela Ali não estou conseguindo Ver nada não Pronto Sumiu os dois agora O crime aconteceu No dia 5 de maio Uma dupla assim Capacete Nós temos imagens deles Até aqui Está bacana Então é isso aí O mais importante Aqui da matéria Não tem como eu ver Mais nada aqui Porque sumiu da tela Mas o mais importante É vocês reconhecerem Vocês reconhecerem Essa dupla aí Chegou no sábado à tarde Já tinha fechado o expediente A ideia era aquele migué Que queria comprar Que iria vender Nós temos um investigador Que acompanhou esse caso Está na linha Vamos já falar com ele Ou já pode liberar Então coloque ele na linha Comigo Por favor Alô Bom dia Bom dia Eu falo com quem? Amilton Amilton Investigador de polícia De civil É isso? Amilton Conta mais detalhes Para a gente Dessa história aí Que eu acabei De receber a informação Segunda informação Aqui Que esses dois vagabundos aí Tinha um comparsa Lá dando apoio Para eles Só confirma Para mim Isso é o que eu estou falando É verdade Tinha um comparsa Dando apoio para eles Eles levaram lá Chegaram Abordaram aí Esse cidadão Já estava encerrando O expediente De trabalho E que Anunciou o assalto E levou mais de dois mil reais E a polícia Está atrás deles E pediu a nossa ajuda E transmitindo aí Essas imagens Para que a população Desinforme Dê dicas É isso? Exatamente isso Meu companheiro É o seguinte Eles chegaram Em uma motocicleta Sem capacete Apenas de boné Perguntaram Se estavam comprando Lá tinha O pessoal Que estava à frente E ele disse Não Nós estamos apenas Fazendo a limpeza Do local Mas aí Um disse Eu vou falar Com o proprietário Lá dentro E entrou E se deparou Com o proprietário Também E fez o questionamento Só estava Com o proprietário O proprietário Que é o senhor Diego Disse que não Estava no momento Estava apenas Fazendo procedimento De limpeza E ir encerrar O expediente Nesse momento Ele sacou De uma arma De fogo Ameaçou O proprietário Exigiu Que o proprietário Entregasse A renda Do dia Entrou Do escritório Da loja De sucada Escolhou Todo o local Percebeu Que não tinha Dinheiro Então exigiu A carteira Do proprietário Onde estava A renda Do dia E os documentos Do proprietário Também levou Se aposou Também Do celular Samsung J7 Prime E Levou Ameaçando De morte O proprietário Caso ele reagisse Caso ele Descontrase Alguma reação Que ele iria Atirar E aí Saiu E lá fora Já estavam Outros esperando Por ele A nossa solicitação Aqui Para princípio Como você já falou É que a comunidade Nos ajude Porque está tão Descarado Esse tipo de crime Na nossa redondeza Aqui para o lado Da zona leste Aqui para o lado Do bairro Gilberto Mestrinho Onde é a nossa atuação Que eles não estão Tendo mais nem A preocupação De Botar o capacete Já estão agindo Na cara limpa Já estão assim Já é um atrevimento Muito grande Desses bandidos Desses safados Que estão perturbando A comunidade Que estão praticando O crime Então A nossa Pedida Para a população Nos ajudar Nós sabemos Somente Com o apoio Da população Denunciando Reconhecendo Informando De forma anônima Mesmo Por nossos Telefonos anônimos Do 81 Para que a gente Possa chegar A esses bandidos E possa tirar Ele de circulação Nós solicitamos Também Se o senhor me permite Dar uma orientação Às pessoas Que têm Propriedade Que têm comércio Que comprem Câmeras Com uma qualidade Imagem melhor Que posicionem As câmeras A nível As câmeras Externas Pelo menos A nível De visão Das pessoas Porque o que acontece Esses bandidos Já estão sabendo Que as câmeras Ficam em cima E ficando em cima Eles colocam Um boné E é de difícil Identificação Então eles têm Que pensar Que as pessoas Que estão colocando Câmeras Nos seus comércios Colocar No nível De visão Da pessoa Normal Ou seja Tirar As câmeras Do alto E colocar No nível Donde a gente Possa reconhecer E melhorar A qualidade Das câmeras Não adianta nada O comerciante Querer colocar Um monte de câmeras No seu comércio Como já aconteceu aqui Câmeras de péssima Qualidade Sem resolução Que não tem condições De a gente ampliar Para ver a placa Do marmoto Para ver o rosto Do cidadão Então se você Investe em câmeras Solicite a pessoa Que preste o serviço Que bote uma câmara De boa qualidade Que bote a câmara Ao nível Da divisão Das pessoas As câmeras internas Para que Facilite o reconhecimento Da população Exatamente Meu amigo Muito obrigado Pela tua participação Eu tenho certeza Que com essas imagens Nós vamos sim Localizar A população Vai sim denunciar Porque por mais Que as imagens Não estejam Muito nítidas Não estejam Muito boas Sim Quem conhece Vai procurar identificar Quem conhece Vai reconhecê-los Pelas imagens Mas é bom também Intensificar A fala do investigador Que realmente Vamos colocar câmaras Mas vamos colocar Uma câmara Que realmente Vai fazer Valer a pena Não adianta Ter as imagens Não poder reconhecer Então vamos aí Gastar um pouquinho Mais aí Os comerciantes Vamos investir Nisso aí E que a gente Possa realmente Fazer valer O valor Que nós pagamos Nas câmaras Que a polícia Possa encontrar Esses vagabundos E que a justiça Possa condená-los E que eles Possam ficar Atrás das grades Lá por muito tempo E um jovem De 24 anos Foi assassinado A tiros Em Manacapur Assuspeita De um acerto De contas Entre envolvimento Com o tráfico De drogas Amei Chapiama Conta essa história Pra gente O crime Foi no final Da manhã Desta terça-feira No Beco No Boto No bairro Terra Preta No município De Manacapuru A vítima Identificada Como Linderson Costa De 24 anos Estava dentro Da casa dele Quando ele foi Surpreendido Por dois homens Que invadiram A residência dele No momento Desse crime Ele estava Acompanhado De mais Um outro amigo Identificado Apenas como Neguinho Que também Foi baleado Durante esse homicídio O Linderson Morreu no local Com vários tiros E em seguida Esses dois criminosos Que chegaram Em uma moto E invadiram A residência Da vítima Conseguiram Fugir do local Sem ser identificados Os policiais Estiveram No momento Do crime Colhendo Todas as informações E identificaram Que o Linderson Já possuía Passagens Pela polícia Pelo crime Do tráfico De drogas O que a polícia Acredita Que esse homicídio Tenha relação Com o acerto De contas Pelo crime Do tráfico O corpo Desse rapaz De 24 anos Foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal E a delegacia Mães Quantos pais De famílias Eles vão estar Estão sofrendo Sentindo Que eu sempre Que eu sempre Relato Que eu sempre Critico Aqui Para que serve Uma porcaria Dessa Só para a gente Cuxar mais ainda Não para Já chega Não dá mais Aí agora Saiu um decreto Do governo federal Não adiantou nada Nem o cidadão De bem Aquele senhor Lá Da sucataria Não tem como Se defender Porque não pode Andar armado Não pode Utilizar de uma arma Eu também Não sou a favor Ah vó Dito é a favor Que todo mundo Andar armado Eu não sou Mas nos dê segurança O país precisa Nos dar segurança Para que a gente Se sinta bem Em andar desarmado É simples Tira a metralhadora Tira lá o fuzil Dos vagabundos Que a gente entrega Nossa pistola Entrega Nossa revolver Ninguém sente bem Andar armado Mas é necessário É preciso Nós não temos Segurança Nosso país Nós não vemos Não vemos Uma atitude Dos deputados Até hoje Em mudar alguma coisa Em prol da comunidade Em prol do cidadão De bem Vamos lá Saiam da sua cadeira Façam alguma coisa Tá Vamos sair de Manacapuru Direto a Parintins Tosta A polícia civil Continua investigando A tentativa de homicídio Ocorrida No final de semana Agora há pouco Investigadoras Estiveram no hospital Regional Jofre Coen Para conversar Com a vítua Tadeu de Souza Vai dar mais detalhes Sobre isso pra gente Bom dia você em casa Bom dia os palitinenses Que aguardam as informações Aqui da terceira Delegacia interativa De polícia Nós estamos aqui Na sala dos investigadores Da terceira Delegacia interativa De polícia Terceira DIP Continua as investigações Em torno da tentativa De homicídio Que tem como vítima Um menor De 17 anos Ele foi alvejado Com dois disparos Na madrugada De domingo Aqui na cidade Parintins Nas proximidades Do presídio local Ele estava Numa casa noturna E teria sido provocado Para sair Às ruas À rua E ele ao sair Acabou sendo alvejado Por três pessoas Tinham três pessoas Numa moto E o investigador José Maria Castro Esteve há poucos minutos No hospital regional Jofre Coen E conversou com ele Ele vai agora Conosco aqui Falar do que A vítima disse E como andam As investigações Bom dia José Maria Bom dia Tadeu Um breve relato Ele nos falou Que estava lá Nessa casa noturna De repente Um cidadão Já conhecido Nosso aqui Ele citou o nome Ter ido até ele Apontando o dedo Para ele Dizendo que a vítima Seria soldado De uma pessoa Do submundo do crime Ele disse Que negou Está enganado Não sou eu não Em seguida Essa pessoa Puxou o boné Da sua cabeça E saiu No rumo de fora Três elementos De uma moto Passaram próximo dele E já saíram disparando Ele foi alvejado Com dois disparos Um no braço Que passou direto Transfriciou E outra Que está alojada No corpo dele Ainda no tórax Segundo ele Está passando Por avaliações Ele está Provavelmente Vai passar Por uma cirurgia Mas está falando bem Está consciente O trabalho Vai ser feito Em cima desse nome Que ele está citando Já tem outra pessoa Também Que nos passou E o trabalho Vai continuar A investigação Está em andamento O inquérito Está aberto Pelo delegado Volto com vocês No estúdio Obrigado Tadeu Mais um caso De dez casos Aqui que nós falamos De homicídio De tentativa de homicídio De roubo Alguma coisa Nove e meio Nove vírgula nove Tem envolvimento Com tráfico de drogas Vamos fazer alguma coisa Repito Vamos fazer alguma coisa Senhores autoridades Tráfico de drogas Porque não tem punição É simples Vamos começar a pensar Já em países diferentes Sei lá Uma pena maior Foi preso uma vez Foi preso duas vezes Foi pela terceira vez Preso Não tem mais como liberar Não dá É aquela sensação Que eu sempre falo aqui De estar enxugando gelo A polícia está limpando carvão A polícia até que faz A parte dela Na maioria das vezes Tem lá Uma parte de uma culpa Mas é mínima Que culpa, Valdir A polícia tem culpa Quando sabe alguma coisa Então você aí Amigo, não deixe o Valdir Falando só aqui Participe também Se eu estiver errado Diga que eu estou errado Mas fale ao vivo Se você concorda comigo Também diga Não tem problema não Não tem problema Aqui é aberto Aqui é ao vivo Você fala o que pensa E nós colocamos aqui no ar Nós colocamos no ar E na tarde de ontem Um adolescente Foi assassinado no Tarumã Segundo a família O garoto não tinha Envolvimento com o crime A repórter Mecha Piyama É quem vai contar pra gente Era por volta de 6 horas da tarde Quando um adolescente De 15 anos Estava sentado Na frente da casa dele Lá na rua São Cristóvão Na comunidade São Pedro Lá no bairro do Tarumã Zona Oeste de Manaus Quando dois homens Em uma moto chegaram O garupa desceu E efetuou 4 tiros Na vítima Um desses tiros Atingiu a cabeça Do garoto Que acabou morrendo No local Ele foi identificado Como Ezequiel Dávila De 15 anos de idade Os policiais Da vigésima Se conformam acionados E no momento Em que os PM Chegaram No local do crime O rapaz ainda Estava vivo Mas ele acabou Morrendo minutos depois Segundo os familiares Dessa vítima Eles informaram A polícia Que esse adolescente Não tinha envolvimentos Com o tráfico de drogas E nem com a criminalidade Ali da área Da comunidade Parque São Pedro Os peritos Estiveram no local O corpo do adolescente Foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal Onde deve passar Por exames Agora A delegacia De homicídios E sequestros Já está investigando Esse caso Para tentar chegar Na autoria E na motivação Desse crime Eu volto com você No estúdio Isso aí Você que tiver Alguma informação Sobre esse caso Um adolescente Uma criança Foi morto Dois marginais Estavam em uma moto Então você que tiver Alguma informação Que possa ajudar a polícia Que possa aliviar De alguma forma A dor dessa família Entre em contato Com a gente Entre em contato Diretamente no 181 Ou no 190 Ou também nos nossos números Aqui Fique à vontade E agora Não sai daí Já estamos voltando Já já Um minuto Trinta segundos Quarenta segundos Tô rocafé Tô rocafé Tô rocafé